Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago algo extremamente especial pra mim e também aí espero que pra muita de vocês estou aqui com Iceborne 3 dias antes do lançamento agradeço demais a Capcom Brasil pela oportunidade, pela confiança aí no canal em ter acesso antecipado ao jogo eles que me permitiram aí, me deram o código pra estar jogando antes, fazer análise e produção de conteúdo muito, muito grato de verdade pela oportunidade, estou muito feliz mesmo, chega a tremer quando eu recebi o e-mail deles e é isso galera, eu estou aqui, vou começar essa jornada com vocês, a gente vai ter bastante conteúdo aqui no canal espero que vocês gostem, quando eu iniciar o jogo aqui eu literalmente não sei o que vai acontecer e a gente vai começar uma jornada com certeza de bastante aprendizado, bastante desafios nesse novo jogo que promete nos desafiar e nos levar ao nosso limite no conhecimento aí desse game, beleza? então espero que, espero que vocês curtam essa jornada que a gente vai começar aqui no canal certo? mais uma vez, muito obrigado Capcom, tamo junto e é isso galera lembro rapidamente que está rolando sorteio da versão Master Edition de Monster Hunter World Iceborne e também de The Legend of Zelda Link's Awakening Remake pra participar é só conferir o primeiro link na descrição vamos lá então galera Começou então aqui já fala que uma nova grande expedição está prestes a começar uma legiana foi vista na floresta ancestral fale com o irascível da quinta perto do portão principal de Astera parta para uma nova investigação então é isso vamos fazer o login diário aqui vamos conversar aqui com o ferreiro pela primeira vez agora em Iceborne e aí, aí está você da quinta tenho ótimas notícias pra você a produção de armaduras em camadas começou você ouviu direito o ferreiro está pronto para receber pedidos de armadura em camadas armadura em camadas vai por cima do equipamento normal para mudar o seu visual quando te der na telha tenho olhado em forjar equipamentos da próxima vez que estiver a fim de mudar me ajuda a esconder essas malditas roupas de palhaços show de bola depois eu faço um vídeo à parte só sobre isso sobre a atualização do ferreiro vamos ali conversar com a galera eles estão aqui na porta já aparentemente vai falar sobre a nova expedição então irascível da quinta é claro que eu sabia que você iria aparecer tem cheiro de água emocionante no ar e você e sua assistente estão seguindo esse rastro enfim ficamos sabendo que uma legiana foi visitada na floresta ancestral estranho né legiana na floresta ancestral primeira vez que vemos um desses fora dos planaltos coralinos parece interessante para você tem alguma coisa acontecendo naquela floresta aposta um jantar que não é algo aleatório fale com ira silva da quinta e vá para a floresta ancestral para começar a monster hunter world e aí se borra tudo pronto vamos para a floresta ancestral e é isso simbora eu reunia todos os dados de testemunha disponíveis o dado de poder máximo foi ativado uma pegada grande aqui né bem grande assistente agora que a investigação da migração dos anciões acabou fica uma sensação estranha mas também é empolgante o que será que vem agora e aí assistente para não ser quem me levar mais uma pegada de legiana será que ela vai estar logo ali ó cutscene rastros de legiana aqui também é aquela cutscene que a gente vê no trailer né várias legianas uma migração né está ouvindo isso parece o som do velcana né algum bicho cantando ah olha só quem está aí poxa o velcana está atacando elas olha só aqui começa o jogo né olha as águas como ficaram bonitas legianas encheram o céu a partirem da floresta ancestral rumo ao mar aberto marcando o início do próximo capítulo da comissão de pesquisa agora que todos estão aqui vamos começar temos um assunto sério para discutir por isso reuni todos os mestres de frota junto com os unheiros da equipe de campo da primeira frota todos vocês já devem saber que os legianas estão saindo do novo mundo em bando e voando para o mar aberto diretor diretor assuma daqui diretor de análise claro senhor primeiro como espécie os legianas não são conhecidos por migrações longas nem por abandonar seu habitat natural o que eles começaram a cruzar o oceano é um mistério ecológico talvez algo tenha começado a afetar a biologia das legianas ou eles foram expulsos por alguma mudança no habitat alguma anomalia que os estimulou a migrar para além do oceano além do oceano não é? comandante? o que acha? você está perguntando por que dá para ver em seus olhos que você já tomou uma decisão você não é um único comandante acho que todos nós estamos cansados de seguir a velha rotina ultimamente ótimo, então declaro que concentrarem todos os recursos disponíveis na investigação desse assunto dos legianas a partir de já estávamos pensando que se seguimos a migração das legianas talvez a gente descubra um lugar para pousar quem sabe uma nova ilha até vamos de navio ou melhor ainda talvez algo mais estimulante viagem aérea é a nossa especialidade com a dirigível da terceira frota podemos avistar melhor a área de aterrissagem que seria útil para conhecer os arredores vou escolher quem enviar mas eu preciso que você fique e cuide de todos aqui vou precisar de gente das divisões de provisões tecnologia sua ajuda será bem vinda para montarmos uma base operacional avançada vocês dois mandem suas frotas se prepararem quando os preparativos terminarem reúnam-se em sabemos que há lá fora mas não é motivo para vacilarmos como diz a lenda do jovem guiado pela estrela sempre em frente boa sorte a todos que a estrela de safira ilumine seus caminhos muito bem dispensados desbloqueado o ranking mestre nível 1 a história de monster hunter road iceborne será revelada à medida que você completar missões e expedições de ranking mestre o que também aumentará seu ranking seu limite de ranking de caçador foi removido vou deixar nossa build aqui para vocês darem uma olhada é uma build mais de dano puro mesmo usando a tirania diablos 2 depois a gente usa uma build elemental inicialmente eu vou com uma build de dano puro mesmo vou usar adornos aqui beleza e os itens que estou levando poção, mega poção, nula fruta isotônico grão de força cápsula de lampejo, grito esterco bombas e também ah deixa eu colocar uma poção ancestral deixa eu colocar uma armadilha aqui também pronto vamos para a missão estamos dentro do dirigível que lugar é esse sua parceira já está se preparando ela está com a messa da frota estão do lado de fora armadilha da rádia estamos no dirigível as nuvens seguem a mesma direção das legianas o vento estava soprando para o noroeste naquele dia então ei preparado tudo pronto olha o vento olha essas bandeiras lindas a brisa suave com uma bandeira da quinta é a bandeira da quinta frota mal posso esperar para começar vai dar merda tô sentindo tô sentindo o cheiro coitado dos dracolados ali né achei que era eles que estavam puxando será que eles que estão puxando não né o balão né parecia que tinha uns puxando na frente assim achou alguma coisa não consigo ver nada nessa nevo não viemos até aqui pra nada temos que continuar procurando bonitona né vingianas hein não temos ideia de onde elas estão indo eu vi um rumor sobre uma ilha seria bem empolgante hein falei que dá merda eles chegaram muito rápido nessa ilha né as correntes estão ficando mais fortes segure-se bem o que é isso hein ah isso parece ser um gelo do ver uma parte do velcana o corpo dele parece olha uma ilha aqui não é uma ilha você está certo é uma região é perigoso estamos quase lá temos que nos juntar aos outros vocês pra dentro vamos na frente galera eu vou cobrir a história toda do jogo em detalhes tá tem gente que quer ver sua batalha mas eu vou é legal o background eles investiram no background do jogo é pra gente curtir sabe eles foram na frente uau eles meio que desobedecem né vamos por conta própria essa cena parece que a gente já viu no trailer ou não isso chegando pela primeira vez caiu o gatinho ali boneco de neve é muito legal né esse esquema que a Capcom faz qualquer roupa que você estiver usando seu gato é teleportado pra cena olha essa neve tá frio pra caramba morri congelado aqui né acho um local pra dirigir ou pousar montar um acampamento antes de morrermos congelados podemos trocar por algo mais quente quanto isso o comandante arrumou o equipamento obteve um conjunto de armadura em camadas lobo rindo aquele conjunto da beta né do lobo bem bonito é melhor mas a gente tá frio esse lugar é de outro mundo beleza acampamento primeiro acampamento vamos ver se tem alguma coisa aqui pra nós vazio sozinha pimenta ardente ah já temos bebida quente isso é bom porque ferra a nossa estamina olha os picos da montanha lá atrás poder máximo aqui a gente tem um riozinho né que é isso aqui poça de poça a gente pode colocar até uma rede aqui se tiver algum bichinho já dá até pra pegar né ó aqui tem um bichinho aqui ó tem uns bichinho costumam ficar nessas neves mais uma garra uns popos aí ó a neve como é que tá e aí filhinha o que que você tá olhando essas parecem marcas de barra batana lembro de ver marcas iguais no novo mundo capim broto não deixa isso pra lá mais pimentas mais capim ó cutscene realmente tá tendo bastante cutscene né como eles tinham comentado que ia ter e eles não vão deixar pular as cutscene né isso é é legal mas ao mesmo tempo é ruim né porque as pessoas só conseguem jogar juntas depois que assistem a cutscene um popo morto eita eita igual um tubarão né ae viu todos depois que você ver a cutscene você pode se quiser pode retornar pro da missão né igual no jogo base a gente vai fazer isso tá a gente sempre vai ver a cutscene do monstro vai retornar e aí a gente faz a quest designada dele acho que fica melhor porque senão você pega umas builds aleatórias não sabe nem quem que vai ser o monstro vai ser o Bia todos a gente já sabe né aqui a gente começa uma nova expedição já pegou algumas coisas da legiana aí a gente faz a quest do Bia todos agora os gameplays no primeiro dia devido ao embargo eles podem ter no máximo 20 minutos tá então a batalha fica no próximo vídeo você pode sair aqui já vai estar no canal também beleza então é isso espero que vocês curtam aí a série para continuar acompanhando os vídeos se inscreva assine o sininho das notificações para poder receber a notificação de todos os vídeos beleza vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui e aí Legenda Adriana Zanotto